Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One e galera estamos aqui de volta com AeroTruck Simulator 2 E nós estamos aqui na nossa missão, vamos lá, vamos lá, sabe o que nós queremos? Trabalho, já vi os e-mails da última vez Temos aqui novidades, jogo não, por enquanto não, World of Truck não, não vamos entrar nesse negócio por enquanto não Fórum, não queremos fórum, site dane-se, sabe o que nós queremos? Trabalho, job, vamos lá, job Vamos ao job Por preço? Claro, quem paga mais, Maru 4.800 euros, aí já gostei, couve-flor, 22 euros por quilômetro, mas eu queria ver Mas sério, eu queria saber, na verdade Ah, tá aqui, aqui diz a quilometragem Aqui diz a quilometragem, show, descobri, aqui em cima 203 quilômetros, 3 horas Cara, vamos nesse aqui, vamos pegar, 4.1 euros, daqui a pouco a gente compra o nosso caminhão É isso que nós vamos aqui, pô, não dá brincadeira não, vamos que vamos É couve-flor, vamos levar comida para as pessoas, alimento, vamos dar alimento Aí, tamo aqui com o nosso caminhãozinho, vamos voltar, eeeeeee, chelele, aquele, é o duplo É o duplo, tem que tomar muito cuidado, a saída é pra lá, então tá Então vamos lá, vamos já cair aqui dentro do nosso caminhão, vamos aqui, nossa visão aqui Que bonita, é uma visão muito pequena, mas tem que tomar, tá bom Vamos ligar o nosso motorzão, vamos aí Farolzão, lanterna, farolzão Só vamos, vamos começar aqui, não vamos brincar aqui não Bom, saiu dali, saiu daqueles ali também Parei Olhou Cara, esse aqui é o seguinte, hein Esse aqui tem que abrir muito Não, irmão Fui lá na calçada, eu dirigi muito agora Agora eu dirigi muito, agora eu vou pra cá Isso aqui não é brincadeira não, irmão, isso aqui não é pra qualquer um não Tem que ser muito piloto Aqui também, ó, tem que abrir aqui, ó, tem que fazer a curva aqui Lá, vem lá, é um reboque esse negócio aqui É, ele falava ali, ó, lá, né Ele falava lá na especificação, caminhão reboque A diferença era minha, hein Não, ele podia também Eu tinha que esperar o cara vir Olha só Irmão Sinistro Sinistro Só vejo o reboque vindo depois na rabeira Espero que não tenha muitas curvas aqui Vamos aguardar a gente estar na Na estrada, espero que não tombe também Estamos bem aqui, estamos dentro da cidadezinha, né Na cidade de tarde e noite também Não, não precisa, não, não precisa não 70 por hora aqui Cara, ainda não vi, acabou que eu esqueci de ver Fui gravar outro vídeo, fui fazer outra coisa aqui Tem sinais de trânsito aqui, mano Vamos esperar aqui, vamos esperar aqui Mas vamos jogar pra lá Eu queria saber quando meu pneu tá reto, né Não tem como eu saber Só que eu já vi que não tá Descobri que não tá reto Vamos abrir aqui Uou Vamos aqui em outra pista Olha lá o reboque vindo Lindo, né Muito lindo Quando eu pegar o retão a gente vai começar o cinematic aqui Por enquanto minha telinha tá ali embaixo Minha ali A boléia Minha boléia iluminada Tá bonito minha boléia, gostaram, né Tudo temático aqui pra vocês Então é o seguinte Quando estamos indo aqui Jess Eu vou descer aqui Eu vou descer porque Ah, é aqui É aqui Eita E agora? Não É lá na outra Mas eu tenho que entrar, eu acho Cara, enquanto eu tô aqui Daqui a pouco Se inscreve aí no canal Vai ter o cinematic Daqui a pouco Mas já se inscreve Já deixa o like Então você tá meio vestido de caminhoneiro aqui também Pera aí Vamos lá Vamos com calma e cautela aqui Freando, freando Reduzindo Ele manda 50 Mas nosso caminhão é muito grandão Tem que fazer a curva bem abertona aqui, ó O reboque lá atrás Vim quase na faixa Olha que bonito Vim bonito agora, hein E ententeando aqui no motorzão Preferência Só vai Acelera, meu filho Acelera Acelera Só vamos Agora vai Já posso manter o cinematic aqui? Cara, tem que tomar muito cuidado Esse caminhão aqui é muito grandão Tá bonito Tá bonito esse caminhão Tá bonito essa gameplay Eu tô gostando Olha, tamo no alvorecer Que lindo Tá bonito, tá bonito Mas vamos continuar com o nosso cinema Vamos lá Vamos mudar aquele cinematic pra galera aí Eu sei que vocês gostam Vamos de cinematic Mas vou devagar Última vez Eu quase me estrepei Então vamos de cinematic Deixa eu tirar aqui Meus retrovisores daqui E vamos lá Cinematic pra vocês Tchau 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 E agora Acho que agora eu me estrepei Acho que eu não podia ir por aqui Acho que eu vou ter que dar ré Me ferrou Dar ré com esse caminho aqui Vai ser impossível Vamos lá galera Eu consegui fazer uma loucura aqui Deixa eu ver se eu desfazer aqui o negócio Eu consegui fazer uma doldeira aqui Que eu consegui voltar pro negócio aqui Porque simplesmente Eita Acho que agora Agora eu fiz pior Acho que agora eu entrei na rua errada Agora eu fiz pior Agora eu fiz pior Eu tinha que ter entrado na pista do lado Vamos ver se eu consigo passar pro lado de lá Acho que eu não consigo passar Ih, agora eu caguei Então eu vou tomar uma multa Tô cagando tudo Gente, que loucura que eu fiz Tinha um bloqueio Mas o bloqueio dava pra passar Ah, maldito bloqueio Eu ainda vou chegar atrasado Eu ainda vou ser descontado Pera, vamos tentar Vamos tentar Eu vou ter que ir lá embaixo Pra voltar Ah Não acredito nisso Pera Cara, eu vou tentar me acertar Eu já volto aqui Porque tá ruim Voltei Voltei, galera Eu consegui Vou ter que dar uma voltinha aqui Caraca Tomei uma multa Quarenta euros, maluco Quarentinha Porque eu não prestei atenção Cara, dirigir caminhão Não é mole não Eu tenho que prestar mais atenção Nisso daqui Meu irmão Vou dar ré Ah, achei de frescura Passa aí, pô Já tô estressado Que eu já me perdi ali Tava brincando no Cinematic Aí dá nisso Por isso não pode brincar Dirigir É dirigir É dirigir Brincar É brincar Ah, vamos aqui Vamos entrar aqui Direto aqui Mas também o GPS não ajuda Né Aqui Ah, mas eu travou Ah, tá Tudo Ah, se for Uou Vou voltar Nossa Uou Pera, pera Vamos devagar aqui Eu tô muito rápido 52 km por cima Pera, tô muito rápido Vai Muito bem galera Muito bem Tivemos um pequeno acidente ali Mas que eu tava no Cinematic Mas quase virei a carreta Mas tá show Tamo chegando Falta só um quilômetro Bem ali na frente Vamos estacionar Que tá muito complicado Essa viagem Essa couve-flor Tá me deixando doido aqui É muita couve-flor Aqui na veia Tá brabo Tá brabo Vamos terminar logo Esse negócio daqui Que essa viagem Me deixou muito louco Pelo menos não gastei mais dinheiro Só perdi Quarentão de Só quarentão euros Quarenta euros Quarenta euros Que é uma bagatela De quase cinco mil reais Quarenta euros Que eu tomei Uma multinha Por andar na contramão Olha que delícia Andei na contramão Tudo bem Se eu continuasse E miga Evitar muito tempo Porque o cliente Já tá reclamando Olha o cliente Que essa missão Vai chegar na hora Pô Se a polícia deixar É nesse aqui É nesse cara Só vai Só vai Larga essa couve-flor Pelo amor de Deus Vai couve-flor Aê Enter Putz Não Não quero pular Desculpa Estou apressado Deixa outro cara aí É isso Caraca Ainda ganhou Excelente Pô Foi muito conturbada Essa entrega aqui Entrega de couve-flor Eu sou novato Tudo bem Mas faturei 4.747 Mais um bônus Porque eu fui descontado Não sei como é que é O desconto Devia aparecer o desconto Não aparece Não aparece desconto Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Estamos aqui no mundo caminhoneiro Foi brabo essa aqui Vamos ver se a gente pega Umas melhores Vamos ver Vamos aguardar Próximo vídeo tem mais Amanhã tem mais vídeo De eu na estrada Tamo junto aí Se você está gostando dessa série Deixa seu like Se inscreva no canal Galera Meu canal tem mais de 1500 vídeos Tudo pra você Poder se divertir Tamo junto Até o próximo vídeo Agradeço a sua audiência Se inscreva e deixa o like Valeu Fui E até o próximo vídeo